Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, sou da cidade, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o tombo do navio Foi o balanço do mar, o marinheiro, o marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar, foi o tombo do navio Foi o balanço do mar, foi lá vem, lá vem, ele vem parceiro Dojo de branco, o seu colherzinho Foi lá vem, lá vem, ele vem parceiro O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar